Me divirjo do garoto que teve tudo Porque eu cresci numa família pobre Eu sinto nojo meu pai, o velho mundo E também sinto nojo desse velho menor Meu objetivo dominar o mundo A família de eu está na minha mão Responderei a sua gratidão Dominação Já não tenho mentira tudo de você O animado não vou aceitar perder Humanos não merecem ter submissão Soar mais vazio com a solidão Pensou que Jimmy iria se safar com sua namoradinha Achou mesmo que conseguiria Quem roubou o primeiro beijo de Irina Nos caçamos por anos Não vou deixar que atrapalhe os meus planos No fim das contas o humano são humano Por isso, esse lado meu estou deixando Reconheço que a máscara de pedra é capaz de fazer Então essa fute humanidade Eu vou te ascender Me acertem com tiros Eu mentore vampiro Nem com a morte do seu peço vai mudar É inútil mudar Mudou, mudou, mudou Serão apenas empecilhos no caminho O mundo deve obediência ao seu Deus dia O seu potencial é tão limitado Não consegue enxergar O mundo inteiro diante dos meus pés Sim, eu irei deixar Curtir o que custar Por o teodá O mundo todo será meu O milho das suas estrelas escureceu A humanidade é uma espécie de carro Não achei que irão derrotar Aquele que virou o meu Conoço de outro Claro, parou de outra Seu corpo, meu reparo Meu caro, claro Você restará sempre ao meu lado Soldados fracos Eliminem diante de meu comando Terrorizo sua família Mesmo depois de cem anos Podem vir me enfrentar se quiser Só não garanto que sobreviverão à terra Me achar Vamos precisar pelo inferno Passar Pra daí pensar em me derrotar Não sabem o que o meu stand aguarda Polnarefe, se você descer essa escala Terá uma chance de sua vida ser poupada Então o que vai fazer? Pode subir Se quiser morrer Vai além do que seus cérebros pensam Mesmo junto, eu tô fraco O impossível que vença Descobri o meu segredo no último momento Meu stand tem capacidade de parar o tempo Ainda não percebeu, mas seja louco Eu sou o único que pode mandar esse mundo Parando tudo em volta em cerca de cinco segundos Eu virei mesmo Deus Eu virei mesmo Deus Então você vai me corar Deixa você se aproxima Se o ponteiro parar Não se mexa O seguidor só vou eu falar Usar Pra outra geração de Jhon E Stark Não me atrapalhar Eu sou o paca sua estrela Floro do Tokio Tomaru O mundo todo será meu O milho das suas estrelas conheceu Vamos a vida de uma espécie a ficar Não achei que irão derrotar Aquele que virou o meu Com a vida de um A CIDADE NO BRASIL